Música 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 E aí, quando começa em direcionar a uma bola de raiva, o Raul está atrapalhando o avanço. E aí, as pessoas estão na entrada na brasa de raiva. E aí, as pessoas estão no prato de raiva sem poder brincar do Jair. Ele já vindo com o Jair, o Jair, o Jair. E aí, os Jair, o Jair. Esse é o Jair. Mas, esse é o Jair. Eles vão dançar o Jair. E aí, a Jair, o Jair, o Jair, o Jair. Ele, ele, o Jair, eles vão dançar o Jair. Ele, eu tenho dançar o Jair, mas, o Jair... É, o Jair, o Jair. Ele acha que tem mais! Prega, a resposta é sua! Um, você tem esse, um, um! Respira, coloca pra mim! Respira, respira! Respira, respira! Respira, respira! Fecha! Isso aí, um! Prega! Um, 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 um! Um, 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 um! Que isso, um! Vai, um, um! Vai! Fala isso, grande! Vai! Agora tem impacto! Fecha aí, fecha aí! Respira! 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 Lutei! Respira! 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 O bote é o seu jogador! Ele tá de regola! Vai pra cima! Bate! Bate o brabão! Ele não tá de regola! Bate o brabão! Ele não tá de regola! Bate o brabão! Bate o brabão! Bate o brabão! Bate o brabão! Eu vou usar! Bate o brabão! Abraço! Tio nós! Vamos lá! Cone na mão! Deu! Beleza! Bate, Baleza! Bate! 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 Deixa ele! Deixa ele! Deixa ele! Abraço! Atene essa, Abraço! Respira, vai com calma, vai com calma, vai com calma, balança! Vai com Ford, vai com calma, vai com calma, vai com calma! Lutas Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos!